Quando estava a gravar o vídeo dos livros de vampiros, eu perguntei no Instagram se alguém conseguia desenhar que vídeo é que eu tinha acabado de gravar, adizendo que não era um vídeo de book haul e também não mostrava também as lombadas dos livros, portanto era um bocadinho difícil as pessoas desenharem do que é que eu estava a falar. A Beatriz perguntou se o vídeo que eu estava a gravar era calhamaços ou livros grandes que eu queria ler este ano e eu pensei assim, é ótimo, não é esse o vídeo, mas é um ótimo vídeo para eu gravar. Então eu vou-vos mostrar alguns livros que eu gostava de ler ainda em 2020, sendo eles todos para o grande, alguns deles para o muito, muito grande. Vou começar já com isto que vocês estão aí a ver, que foi um livro que eu comecei a ler o ano passado, é um clássico, é um calhamaço, e que eu estava a ouvir em audiobook, não me vejo a ler este livro de outra maneira, em particular porque isto é assim, letrinha deste tamanho, se eu consigo aproximar um bocadinho mais, um bocadinho escanifoética, é um bocadinho difícil de ler com estes olhos, não é impossível, mas pronto, o livro é bastante grande, o Vanity Fair, ou pelo menos esta edição do Vanity Fair, tem com notas umas 866 páginas, parece que por acaso me estava a rondar os 1000, mas não, não chega nem às 900, mas é muita página, eu gosto imenso do tom deste livro, este livro é um livro de crítica social, foi um livro que eu comecei a ler porque é um livro que a a miúda geek gosta bastante e por isso mesmo tinha curiosidade em ler o livro e tenho curiosidade em terminar o livro, é só uma questão de começar a fazê-lo. Este era aquele livro que eu devia bater com a cabeça nele, é capa dura, portanto é se calhar melhor não, porque desde que comecei o canal estamos quase a fazer 4 anos, é só em setembro, mas já estou a contar como se estivéssemos quase a fazer 4 anos, que eu digo que eu vou ler os Books of Blood do Clive Barker, porque é um clássico, ou quase um clássico de terror, é daquelas livros essenciais de terror, de contos, estou à espera que alguns sejam bastante em minha opinião, gente, ou não fosse Clive Barker, e ele tem uma tendência para, aliás, Books of Blood, não é? Já indica tudo, não é? O autor gosta muito de escrever esse tipo de cenas, porque a candidata dizia que vai ler este livro há quase 4 anos, se não for mais, eu, que é a que já o leu, eu já abri o livro mais do que uma vez, inclusive já li a primeira e segunda for... estamos na página 3, mas não saímos dela, há muito tempo. Será que é em 2020 que eu finalmente vou ler Books of Blood? Não percam os próximos episódios, porque eu também não. Eu, ano passado, li um livro do John Hedvis Lindquist, que foi um livro de contos que eu adorei, que por acaso está aqui à minha frente, que é o Let the Old Dreams Die. Este ano decidi pôr um dos livros que eu comprei na covo, portanto este há de sair ainda este ano, este livro tem mais decisões das páginas, é o Harbour, é sobre uma criança que desaparece, e dois anos mais tarde potencialmente poderá regressar, ou desapareceu, mas coisas estranhas, não sei. Este autor normalmente é conhecido por escrever horror, tudo aquilo que eu tenho aqui não é horror, mas por acaso o livro anterior também era horror. Não sei, acho que vai ser interessante, tenho curiosidade em ler outras coisas, e o próximo que eu queria ler deste autor não era o de Mortos Vivos, ou Zombies, que ele também tem um pequeno Zombies, portanto, em princípio será este. Um livro que eu comecei a ler o ano passado e nunca mais continuei, e sendo que irá sair um filme que eu provavelmente não irei ver, a não ser imagens, está na altura determinada, Dune, do Frank Herbert, porque sim. Porque eu li quase 100 páginas e adorei que li, porque a Sofia de Daily My Assess emprestou-me o livro, a edição maravilhosa que ela tem, e eu li poucas páginas e decidi logo, ok, eu vou pelo menos a trilogia inicial, vou querer ler, e comprei os livros, mas não voltei a ler. Shame on me, shame on me, e mais shame on me. Shame on me também no Royal Assassin, da Robin Hobb, porque já vai fazer dois anos, salvo erro, que eu li o primeiro, gostei. Andei o ano passado e... o ano passado. O ano passado comprei o resto da série toda, toda, toda. Não é só a trilogia inicial que eu li. São muitos livros, e depois quem é que ainda não começou a ler o segundo livro, eu. E já estou a dizer, o ano passado disse que eu lia, não lia. Este ano disse que eu lia, ainda não comecei. Ainda vou a tempo, ainda vou a tempo, que ainda não estamos a meio do ano, estamos quase, mas ainda não estamos a meio do ano, portanto ainda tenho muito tempo. E eu gosto imenso, já ia deixando cair o livro, gosto imenso da escrita da Robin Hobb, é um tipo de fantasia... Eu ia dizer que era diferente, mas ao mesmo tempo é muito semelhante a muitas coisas que eu já li. É lento o desenvolvimento do mundo. Nós vamos acompanhar as personagens. E por isso mesmo, eu não sei, eu tenho tudo para gostar. Eu não sei porquê que eu não leio os livros. Eu também. É porque tenho outros livros para ler. É porque são livros a mais e eu quero ler tudo ao mesmo tempo e depois não leio nada. Podemos pôr certinho em todas as respostas entre as. The Eye of the World. O primeiro livro da série é do Wheel of Time, uma série que eu também andei a comprar os livros desalmadamente. Agora que já os tenho todos, irei lê-los. Estou à espera que este maravilhoso livro saia na couve, porque a couve ainda manda naquilo que leio, às vezes. Poucas vezes, mas isso não lhe digam porque senão ela fica ofendida. O The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon, que eu espero começar brevemente. Provavelmente irei começar antes deste vídeo ser publicado, porque eu não sei quando é que eu vou publicar. e este livro já devia estar a ser lido em maio, mas maio está a ser um mau mês de leituras. Mau mês, quer dizer, as poucas leituras que fiz foram boas, mas durante muito tempo não me apeteceu ler. Portanto, é mau nesse sentido. e houve livros que eu tentei ler e que voltei a pô-los onde eles estavam. Enfim. Todos os contos de Edgar Allan Poe, porque está mais do que na hora de eu conhecer a obra deste senhor. Eu já li, até parece que eu não li nada, já li três contos, mas está na hora de ler mais. Este livro é grandinho. Não só em altura, mas também de quantidade de páginas. eu não sei se o irei ler todo. É que, giro, eu tenho aqui um marcador de livros do Encontro do Coutuber de Leiria. Por acaso, isto é um bom tamanho de marcador de livros para este livro. Perdi-me aquilo que eu estava a dizer. Eu não sei se vou ler todo e porque também não sei se quero gastar Edgar Allan Poe todo uma vez, mas não sei. Eu penso que isto talvez seja uma das minhas leituras de junho, se talvez. E por último, eu de certeza que tenho para aí muitos mais calhamassos. Aliás, podemos falar de os vários calhamassos da Torre Negra do Stephen King, que eu quero ler o resto da série este ano. Portanto, são mais uma série de calhamassos que eu quero ler. Mas aquilo que eu quero destacar é também tem torre, mas é outras torres. Um regresso à Terra Média e um regresso a estes maravilhosos volumes de A História da Terra Média. A História da Terra Média implica ir para lá do Senhor dos Anéis, ir para lá daquilo que quais saudades ainda conhecem, ou muita gente conhece como Senhor dos Anéis, e ir conhecer o processo de escrita do Tolkien, os vários manuscritos, ou certes, dos manuscritos do Tolkien. E eu já fiz isso em relação ao Senhor dos Anéis e foi absolutamente fantástico. E no caso deste, que este é o primeiro volume das Histórias da Terra Média, já ouviu o segundo, que é o que é relativo ao Senhor dos Anéis. Neste, o que é analisado no primeiro livro é o The Book of Lost Tales, parte 1 e parte 2, portanto, primeiro livro e segundo livro. Eu, ainda falta-me ler o Lost Tales, portanto, depois de fazer isso posso regressar aqui. Depois é o The Lays of Beleriand, The Shaping of Middle Earth, The Lost Road and Other Ratings, portanto, são outras coisas muito interessantes, mas como eu quero começar pela ordem do livro. E este livro, se for como o anterior, tem uma módica quantia de... umas 2.000 páginas, se tornando-o um dos livros mais longos que eu li quando terminei de ler. Mas é uma ótima leitura e apesar disto ter papel de bíblia, é um livro um bocadinho caro demais para ter papel de bíblia, mas eu desculpo, eu desculpo ao Christopher Tolkien, mas enfim, é daquelas vezes que eu estou mesmo entusiasmada, mas este estou a guardar para setembro porque eu gosto de ler qualquer coisa relacionada com Tolkien na altura da Semana do Hobbit, que é a semana em que se celebra o aniversário dos dois hobbits mais famosos de toda a Terra Média. Não perguntei o dia que eu agora neste momento não me estou a lembrar. Sou fã, eu sou nerd, mas datas não é comigo. só sei que é em setembro já é muito bom. Mas pronto, para ler este terei que ler entretanto o Unfinished Tales. Unfinished Tales, exatamente. Porque o do Book of Lost Tales é uma mistura das histórias que aparecem no Silmarillion e o que aparecem no Unfinished Tales. Pronto. São estes alguns dos livros livros muito grandes calhamassos ai vai cair que eu gostava de ler ainda até o final do ano como eu estava a dizer anteriormente provavelmente existem muitos outros que eu gostava de ler se os vou ler todos se não os vou ler continuem por aí para descobrir e eu também irei descobrir esperamos pelo final do ano para depois falar-vos sobre essas coisas todas e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.